Bola rolando já na Arena da Baixada e também na Arena do Jacaré. E teremos agora um minuto de silêncio. Homenagem póstuma a um dos grandes craques que o Brasil já viu. Sócrates Brasileiro, Sampaio de Souza, Vieira de Oliveira. Um gigante, não só no nome, que nos deixou hoje, na madrugada desse domingo. Depois da homenagem a Sócrates vai enrolar a bola aqui em Salvador. Novamente Juca. Explora o lançamento para o Osvaldo, veio o corte ruim. Olha o Osvaldo, Marcelo Lomba, sensacional. E o Atene, olha só, a bobeira que deu o Fabinho. O Osvaldo tem nada a ver com isso, aproveitou. Ainda ajeitou o corpo para bater. E o Marcelo Lomba conseguiu uma excelente defesa de rosto, né? Marconi. Esse é o Gabriel. Limpou para Camacho, pode bater de longe. Bateu! Tá! Na rede! Gol! E é do Bahia! Camacho! Camacho, um tirambaço de longe. Abre o placar aos 13 minutos aqui, para a festa do torcedor tricolor em Pituassu. Camacho, camisa 16. Arriscou-se, deu muito bem. Clareou, tinha campo, tinha visão. O Diego se estica todo, mas não consegue pegar. Abre o placar, o Bahia. Camacho, número 16, um para o Bahia, zero para o Ceará. Eu creio que esse gol tem um tom de desabafo para o Camacho, que foi muito criticado. Bolinha na tela. Já, já a gente vai saber de quem foi o gol. É do Cruzeiro, 3 a 0 para o Cruzeiro. Aqui o Ceará tem cobrança de falta com o Juca, na trave! Na trave, a bola do Rudinei. É o Ceará apertando. Oswaldo, bom cruzamento! De novo o Rudinei! Ele se lamenta. Que coisa! A primeira bateu no travessão. Na segunda o gol estava vazio. Ele cabeceou para baixo. A bola pingou. E cobriu o travessão para fora. E o torcedor aqui em Porto Açú fica sabendo do terceiro gol do Cruzeiro. Olha aí de novo. Rudinei. Briga Camacho. Olha só a enrolada do Rudinei. Que furada. Brigou Lulinha. Levou a melhor. Camacho. Limpou para o Lulinha. Pode chutar para o gol. Bate mal. Ela vai entrando! Tá! Na rede! Gol! E é do Bahia! Lulinha! Lulinha aos 43 minutos. O chute pegou mal na bola o Lulinha. Mas ela foi entrando. Devagarinho, devagarinho. Olha só. Jogada do Camacho. O Lulinha pede. O Camacho demora. O Lulinha ainda se atrapalha um pouco. Não pega na veia. O Diego desesperado fica olhando para a bola que vai morrer no cantinho. É o segundo do Bahia aqui em Salvador. Lulinha, camisa 77. Dois para o Bahia. Zero para o Ceará. E o Bahia vai ficando mais perto da Copa Sul-Americana em 2020. Fabrício faz o quarto gol do Cruzeiro. Goleada no Clássico. 4 a 0. Olha o chute direto. Dá! Na rede! Gol! E é do Ceará! Felipe Azevedo chutando forte rasteiro. A bola foi no canto de Marcelo Lomba. Quase que não comemora o torcedor cearense aqui em Pituassu. Mas é um alento aí para o segundo tempo. Olha só. O Rudinei tem a impressão até de ter tocado com a mão na bola. Com os braços na bola. Já já mexe o Ceará. Vai ser a primeira modificação do técnico Dimas Filgueiras. Juca. Mandou para a área. Bola boa. Está valendo. Felipe Azevedo bateu. Marcelo Lomba defende. Trabalho facilitado pelo chute pífio do jogador Felipe Azevedo. Olha o que ele faz. Tudo certo. Mata no peito. Deixa a bola cair. A ameaça ali dar uma bomba. Olha aí. Olha aí. A imagem forte. Imagem que a gente não gostaria de estar vendo. Polícia Militar em conflito ali com os torcedores. Na cabeça do Avni. Jogou no tumulto. Júnior. Subiu de cabeça. Quase, quase. Entra e marca o gol. Tiro de meta já cobrado. Não era o Tite que estava por ali. Camacho. Na disputa de bola com Felipe Azevedo. Deixou para o Osvaldo. Tenta enganar o marcador. Osvaldo. Chega outro ali para marcar que é o Marcos. Cruzamento para a hora. Olha o gol do Ceará. Bola na boca da área. Não entra. Paulinho. Tira dali o Dani Moraes. A sobra. Camacho. Que sufoco. Passa o Bahia. O Ceará teve próximo do gol de empate. E é marcada ali uma falta. Na entrada da área. Mas que lance. Em duas vezes. O gol estava aberto. Estava vazio. E a oportunidade do Ceará chegar ao empate. Pintou ali. Olha só. Cruzamento do Vicente. O Washington. Depois. Na sobra dessa bola aí. Olha. O Dani Moraes chuta mal. A bola bate nas duas pernas. E aí o Camacho aparece na hora certa para tirar do Juca.